Se o teu carro precisa de manutenção, você precisa ter em quem confiar. Por isso, os Irmãos Tríbole fazem o melhor para o seu carro e para você. Oficina mecânica especializada e agora também com autopeças. Irmãos Tríbole, Avenida Cisbrasil 2130. Se precisar, ligue 3672 1468. A Polícia Rodoviária Federal informou na tarde desta sexta-feira, 18 de agosto, que irá normalizar os serviços que estavam suspensos desde o dia 6 de julho no estado do Rio Grande do Sul. Conforme a Polícia Rodoviária Federal, serão retomadas atividades de deslocamento terrestre para policiamento ostensivo das rodovias, escolta de cargas superdimensionadas, operações especiais, fiscalização de trânsito e fiscalização por radar. O motivo da retomada dos serviços foi uma contribuição liberada nacionalmente pelo Ministério Público, no valor de R$ 74 milhões. No entanto, segundo a Polícia Rodoviária Federal, esses recursos liberados que correspondem a pouco mais de 45% do total de R$ 163 milhões prometidos no orçamento ordinário para 2017, não serão suficientes para a plena manutenção e funcionamento dos serviços, até o fechamento do período. Legenda Adriana Zanotto